Oi gente, muita gente triste no mundo do cinema, da TV, da dublagem brasileira. Morreu o dublador, diretor de teatro, diretor de dublagem e dublador Luiz Manuel. Ele foi o primeiro a dublar o Pica-Pau, o Mickey, bom, isso lá na década de 1960, 70 e 80. Ele também foi dublador do Fred, do Scooby-Doo e foi a terceira voz do Robin, o Burt Wayne. Nos anos 1960, ele foi pioneiro da dublagem aqui no Brasil. E era um cara super conhecido, principalmente no mundo da dublagem e claro, a gente fica triste com essa partida. Então aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social, um beijão, tchau, tchau.